Música Prefeito Edmilson Inácio da Silva, olha o sobrenome, é o sobrenome do homem, prefeito de Timbal do Sul e Rio Grande do Norte, da famosa Praia de Pipa. É uma das 65 cidades indutoras do turismo no Brasil. Fala disso. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse quarto salão do turismo, representando o nosso município, Timbal do Sul, no estado do Rio Grande do Norte, onde se encontra a famosa Praia de Pipa, visitada por turistas de todo o mundo. É uma oportunidade muito boa de aqui promover ainda mais a divulgação da nossa praia como entre os 65 municípios indutores do turismo no Brasil. A Copa de 2014 está inserida no nosso programa também, porque Natal foi escolhida entre as 12 capitais e Pipa com certeza terá um grande movimento. Isso vai nos trazer um grande aquecimento na economia local do nosso município e de todo o entorno em volta do nosso município. Satisfação muito grande estar aqui participando da feira do quarto salão do turismo aqui em São Paulo. Obrigado, prefeito Edmilson Inácio da Silva, que pode ser parente dele, o presidente Lula, que hoje está comemorando em grande alegria o seu Corinthians. Não é o meu, mas tem que respeitar. O Corinthians realmente teve uma grande conquista com a Copa do Brasil e parabéns a todos os corintianos. Eu sou santista, mas tenho que respeitar essa vitória maiúscula dos corintianos. Então, eu peguei aqui o gancho do Inácio da Silva, que é o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está fazendo um grande governo. Pode falar o que for, mas está fazendo um bom governo. Está ou não está? Sim. Parabéns ao nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo grande governo que está fazendo em nosso país. Com certeza, também saudamos o nosso grande ministro do turismo, que está fazendo um grande trabalho. Falou ontem para a gente assistir esta manhã a sua palestra, nos convocando para que todos se envolvam nesse grande projeto da Copa 2014, que será um grande sucesso para o nosso país na área do turismo, na economia, na área social. Enfim, o Brasil merece a Copa 2014 e todos nós estamos de parabéns. E parabéns ao ministro Orlando Silva, do esporte, e ao ministro do turismo, nosso Luiz Barreto. Muito obrigado. E visite Pipa, você que ainda não visitou o Rio Grande do Norte, visite Pipa, que você será bem-vindo e terá um prazer muito grande em desfrutar as nossas belezas naturais que Pipa lhe oferece. Muito obrigado, prefeito. Legenda Adriana Zanotto